Dentro do Brasil, vamos falar primeiro, você falou que 90% dos produtores já usam. Sim, é mais de 90%, 95%. E esse 95%, então quer dizer que o potencial de crescimento para a utilização é pequeno hoje? Não, não. Já que usam 95%? Não, nós estamos falando de biológicos inoculantes, 95% usam. Ninguém hoje planta sem um inoculante. E esses inoculantes, eles vêm num sistema chamado TSI ou TS. TSI é tratamento de semente industrial. Então você tem uma sementeira, o cara compra a semente de você e você trata a semente para ele. Você põe fungicida, inseticida, enfim, outros produtos que você queira usar, nematicida. E você põe o biológico. Aí você põe o biológico em contato com o produto químico. O que acontece? Ele vai morrer. Ou ele vai ficar aleijadão lá, ou ele vai ficar inválido. Então não funciona. É utopia achar que você está fazendo um bom negócio comprando TSI. O produto biológico tem que estar separado. Tem que ser colocado separadamente. Voltando à sua pergunta. Não, não, não. Esse potencial de crescimento é reduzido. Nós estamos falando em 95% de dois produtos que são bradisóbio e azospirilo. Os dois são chamados de inoculantes. Mas existem fungos e outras bactérias. Por exemplo, eu tenho... Existe um fungo chamado pocônia. Ele é um nematicida. Existe um outro fungo chamado tricoderma. Existe um outro fungo chamado metarrisum. Existem vários fungos e cada um tem uma função. Eu lembro de um saccharomyces cerevisiae, que é usado em silagem. Exato. É, você faz. É, você faz. É para fermentação. Exatamente. Então, nós estamos falando de um mundo que ainda não se abriu. As pessoas hoje, elas querem reconstruir a microbiota do solo. Por quê? Porque nós estamos perdendo o nosso solo três vezes mais rápido do que a Europa. Porque só planta uma vez por ano. Nós plantamos três. Sem dúvida. Então, nós não temos esse pozil, que a terra fica parada lá porque não tem condições. Está com neve. Aqui no Brasil é pauleira. É o ano inteiro. E então, nós temos sim. E todo agricultor hoje, 99% das compras dos nossos equipamentos são para colocar produtos biológicos. Hoje, ninguém coloca só bradiguesóbio e as ruas perilo. E nós crescemos até o ano passado, durante nove anos, mais ou menos dez, nove anos, 45% ao ano. De 2020, 2021 e 2022, nós crescemos 78%. Puxa vida. Mais, desculpa. 100%, né? É 100%. O ano passado, 100%. Esse ano, é lógico, foi uma coisa que vem ao longo do tempo. Mas, esse ano, todo mundo, John Deere, Casey, todo mundo caiu 30%, 40%, 50% a venda. Mas, os biológicos, eles são produtos baratos. O equipamento que nós fabricamos é relativamente barato. Ele custa em torno de 5% a 7% do valor de uma plantadeira. Então, o cara prefere não comprar uma plantadeira ou não trocar o trator. Esperar para ver o que vai dar. A política também é complicada. Do que deixar de investir em uma coisa que ele vai investir para o futuro. E, quando a gente põe biológico, nós damos longevidade para as terras. Porque, do jeito que vai, a tendência é a redução gradual. Porque o custo está alto, o cara põe menos. Põe menos, vai colher menos. E os custos de produção... E reduz o potencial da terra futuramente, né? Claro. De sustentação da planta, né? Então, eu vejo não só no Brasil. A Argentina, a América Latina toda. E, hoje, nós estamos entrando em uma área que é muito explorada também, mas pouco técnica, que é a HF. Nós tivemos agora, aqui em Minas Gerais, só um cara planta lá 9 mil hectares de batata. Imagina 9 mil hectares de batata? 6 mil hectares de alho. Nossa. E o alho que ele planta é tudo na mão. Você imagina plantar 6 mil hectares de alho na mão? Cara... Lá em São Gotar, que é a região ali, os japoneses lá... Exatamente. É, lá é brabo. Você fala, meu, é um mundo que você... Então, hoje, nós estamos falando de tudo. É laranja, é mamão, é abacate, é hortifrute, é soja. Nós temos que ter a comida, o alimento mais saudável tem que sair daqui, né? E, lá é, lá é, lá é. E, lá é.